Olá no canal, está tudo bem com vocês? Para quem está procurando uma CPU, dá uma olhada nesse modelo da Razer que está com preço bem legal eu estou deixando um link de referência para vocês aqui na descrição, é o modelo CPU AMD da Razer, modelo 5, 3600X com 3.8 GHz podendo ter no máximo 4.4 GHz, modelo AM4 de 95W e é realmente muito legal, por isso que eu quis trazer aqui para vocês poderiam conhecer mais, porque tem qualidade da Razer, para quem está querendo ter mais performance, mais agilidade para quem gosta de jogar também, é uma dica muito legal, memória DDR4 com dois canais e velocidade máxima de 3.200 MHz você vai ter aí o tipo de soquete do socket AM4 e também a interface da placa de vídeo PCIe quis trazer porque realmente está em uma oferta muito boa, é um modelo muito legal, sendo um dos mais procurados hoje no Brasil e cara, para você que gosta de qualidade, já conhece a Razer, sabe realmente que os caras são muito, muito bons mesmo dá uma conferida aí no primeiro link da descrição para vocês poderem ver todos os detalhes, todas as informações lá poder ver toda a ficha técnica, mas fica essa dica aí para você que está procurando uma CPU super bacana, tá bom? deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para poder receber mais notificações sempre que sair vídeo novo por aqui, compartilha aí no grupo da família, dos amigos, para a galera que também é uma CPU melhorada compartilha para o pessoal, é sempre muito bacana que vocês compartilhem, sempre que vocês compartilham também vocês ajudam o canal e eu agradeço demais aí todo o apoio de vocês, beleza? O link está na descrição, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo, tchau, tchau!